Música Oi gente, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Ferreira da Game BR E hoje eu tô aqui mostrando a Cristal de novo Primeiro lugar, que não vai ser aquele vídeo comum onde é a rotina dela Hoje o vídeo do tema é opiniões Primeiro, vamos aqui no armário Vamos tirar essa roupa primeiro Porque até no vídeo passado ela tava Qual será que... Uou, eu gostei Mas vamos ver se tem uma... Uou, que lindo Mas vou ficar com esse daqui, achei bem maneiro Ah, eu já coloquei um batom nela Que é um... Que tem brilho, é um vermelho Que tem brilho Bem gente, é... Eu queria que a Cristal... É... Queria que ela subisse de level Na verdade eu nem sei o que vai vir no level 22 Deixa eu ver aqui Sim, olhos de boneco e botas floridas Que botas são essas? Tá, mas enfim, gente A Cristal, ela tá crescendo Ela é pré-adolescente Sim E eu tô me preocupando demais com o futuro dela Tipo, eu queria... Aqui é o cabelo dela adolescente Mas aqui é o cabelo dela quando ela crescer Por quê? Se o cabelo daqui é marrom e aqui também é Faz sentido, não? Porque se for um vermelho Não tem nada a ver um marrom assim de pré-adolescente Aí quando eu crescer fica vermelho Isso não faz sentido E... Gente Eu queria falar uma coisa pra vocês A Cristal Olha o que que ela faz Quando ela toma ban